O orçamento de 2015 deveria ter sido votado no ano passado. Sem acordo, a pauta do Congresso ficou trancada por vetos presidenciais. Três meses depois, governo e oposição chegaram finalmente a um consenso. É importante registrar a colaboração e a participação na construção coletiva de um relatório. Uma novidade é a participação dos novos parlamentares. Cada um dos 267 senadores e deputados que entraram no Congresso em 2015 indicou gastos de até 10 milhões de reais em obras e serviços. Metade dos quase 2 bilhões e 700 milhões de reais vai obrigatoriamente para ações de saúde nos municípios. Seria injusto que os parlamentares que ingressaram esse ano passassem todo o ano sem ter a condição mínima de atender as suas bases com emenda, com recursos, com um projeto que pudesse minorar a dificuldade grave hoje, principalmente dos municípios brasileiros. O orçamento para 2015 será de quase 3 trilhões de reais. Desse total, 30% serão usados para pagar os juros da dívida pública. Praticamente 900 bilhões de reais. Quatro vezes mais que todas as despesas do governo com saúde e educação, que somam 221 bilhões de reais. Os investimentos previstos são de 79 bilhões de reais. Mais da metade vai para projetos considerados nacionais, que beneficiam todos os estados do país. Nos investimentos regionais, o Nordeste sai na frente 14 bilhões de reais, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O orçamento traz alguns indicadores sobre a economia brasileira. O Produto Interno Bruto, que mede a atividade econômica do país, deve crescer menos de 1% em 2015. A estimativa é de que a inflação medida pelo IPCA feche o ano em 6,49%. O salário mínimo fica em 790 reais. A Selic, taxa de juros definida pelo Banco Central, é projetada em quase 12% ao ano. E o valor médio do dólar deve bater os R$ 2,59. Para os oposicionistas, o orçamento deste ano é uma ficção, porque muitas despesas previstas serão contingenciadas pelo ajuste fiscal previsto pelo governo. Do orçamento que nós estamos aprovando aqui nesta noite, algo em torno de R$ 111 bilhões serão contingenciados desse orçamento. A base aliada rebate. A oposição, que ela tem memória muito curta. Governar o Brasil por oito anos, o PIB brasileiro cresceu que nem rabo de cavalo, para baixo. Caiu de R$ 534 bilhões para R$ 504 bilhões. O PIB no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, do PT e seus aliados, subiu para perto de R$ 3 trilhões.